Nós somos estudantes da Ciência Sem Fronteiras. Viemos do Brasil um ano atrás para a Leeds, na Inglaterra, para fazer intercâmbio. Eu sou o Petrus Fernandes, estudo Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. E aqui eu vim para estudar Arquitetura na Leeds Beckett University. Meu nome é Julia Temponi, eu estudo Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. E aqui eu estou estudando Arquitetura e Design de Interiores, na Leeds Beckett. Meu nome é Beatriz Arbex, eu sou estudante Arquitetura e Urbanismo na Universidade Mackenzie, em São Paulo. E aqui eu estudo Arquitetura Após-Logística, na Leeds Beckett. De junho a agosto, nós três e mais outros alunos nos envolvemos num projeto de verão, orientados pelo Project Office, que é como se fosse um escritório modelo da universidade. Nós começamos como uma exposição do mestrado da arquitetura, e logo depois, nós fomos focando no Playscape da Morley, que é uma escola primária daqui da cidade. E esse projeto foi o principal que nós desenvolvemos, desde o início das primeiras ideias de projeto, até o final da construção mesmo, que nós ajudamos. A gente focou o nosso trabalho na Torre do Sino, tentamos colocar a nossa marca no Brasil aqui. Então, os símbolos da Torre lembram o Brasil, são tanto da bandeira quanto da calçada de Copacabana, e foi onde a gente mais desenvolveu o mesmo projeto. Nosso trabalho era, inicialmente, juntar dois antigos desenhos e, a partir dele, tirar suas melhores características e, assim, potencializar para que o projeto fosse desenvolvido. A gente conseguiu fazer todos os desenhos, entregar todos os prazos e recebemos todos os materiais para poder começar a construção. Fomos para a oficina da universidade, construímos cada peça, cerramos cada detalhe, e podemos ir aqui, com a ajuda de outros alunos da instituição, assim como ingleses, brasileiros, quem quisesse vir ajudar. E, assim, conseguimos completar, com dois meses, a construção do Playscape. Foi muito bom para a gente ter essa oportunidade, porque a gente nem formou ainda e a gente já tem um projeto pronto. Então, participar disso tudo, além de ter grandes orientadores, foi ótimo trabalhar com a equipe toda e ter a oportunidade de ver tudo pronto sendo utilizado. A gente pôde ver todas as etapas de projeto, que é uma coisa que é difícil de ter na Faculdade de Arquitetura. A gente pôde ver realmente o projeto desde o início até a construção final dele. Principalmente as atividades práticas, de encerrar, usar toda a marcenaria que tem na universidade, até colocar todas as peças juntas aqui.